Mas eu posso já gravada, viu? Tá bom, já tá lá disponível. Bem, queridos, nós chegamos na nossa última matéria. Nós vamos começar hoje a última unidade do nosso estudo, que são os crimes contra a fé pública. Esses crimes estão localizados no Código Penal, do artigo 289 até o artigo 311A. Então, nós temos aí o artigo 289 até o artigo 311A. Essa é a última unidade que nós vamos estudar. Nós já vimos todas as outras. Depois da prova, já falamos sobre crimes contra a família, crimes contra a incolumidade pública, crimes contra a paz pública, que vimos na aula passada. Hoje, nós iniciamos aí a última unidade, que são os crimes contra a fé pública. Essa unidade, que representa o título 10 da parte especial do Código Penal, é uma unidade extremamente importante. porque ela traz um número significativo de crimes. Veja que a gente vai aí do 289 ao 311A. São crimes importantes, considerando o bem jurídico que eles protegem. E são crimes, infelizmente, extremamente comuns. Então, são crimes que a gente, no dia a dia forense, no dia a dia policial, nós encontramos muitas referências a esses crimes. A gente vai falar de crimes de moeda falsa, crimes de falsidade material, crimes de falsidade ideológica, crimes de uso de documento falso, crimes de diversas matizes de falsidade. E aí, um aviso. Marília, Rafa, Mariana, Luiz, Adriana, nós vamos seguir com esse tema essa semana e na próxima semana. Então, a gente vai concluir esse estudo na próxima semana. Depois, nós faremos uma aula de revisão, contendo aí a matéria da prova, e aí eu vou liberá-los, certo? Até a data da prova. Como vocês sabem, a AV3, ela está marcada para os dias 7 e 9 de dezembro. Então, eu prefiro fazer isso. A gente veja toda a matéria, como a gente tem que ver, sem pressa, com todo detalhe. Fazemos uma aula de revisão, e aí eu libero para que vocês possam usar esses espaços e vocês teriam aula para estudar para a prova e chegarem aí bem preparados para a prova. Podemos fazer assim? Aron, Lívia, Pedro, alguma divergência? Não, não é divergência. Tudo bem. Então, a gente vai concluir, repito, na próxima semana, a gente conclui o nosso estudo, fazendo a revisão e aí eu libero vocês para aproveitarem esses espaços, esses horários para estudarem para a prova. Eu acho que com isso a gente consegue ganhar mais, já que vocês terão aí uma semaninha livres para poder fazer um estudo para a prova. Sem prejuízo de que está estudando, tem alguma dúvida, manda para mim, para o WhatsApp, para que a gente possa tirar essa dúvida ou pelo Unifor Online, a gente vai vendo isso. Nossa matéria, eu já tinha dito isso para vocês no início do semestre, é uma matéria relativamente confortável com muito desrespeito ao tema. Então, rendeu muito bem, nós praticamente não tivemos feriado, então a coisa segue bem. Então, a gente vai concluir na semana que vem a matéria, fazemos a revisão e aí eu vou liberá-los para que vocês possam usar esses espaços, esses horários de aula para estudar para a prova. Muito bem. O que nós vamos estudar a partir de hoje, como vocês percebem aí, no título 10 do Código Penal, são os crimes contra a fé pública. São os crimes contra a fé pública. O que nós temos aqui? O que a gente vai imaginar? Os crimes contra a fé pública protegem, como o nome sugere, um valor social chamado fé pública. Vamos entender um pouquinho o que é fé. E aí eu vou tomar emprestado, claro que a gente está falando aqui de coisas distintas, mas a ideia é uma ideia interessante para que a gente come emprestado e compreenda bem isso, que é o próprio conceito de fé religiosa. Então, o que é a fé religiosa? Independente da matriz, do tom da sua fé. A fé nos passa uma ideia na crença, em acreditar, em crer em algo que eu não estou necessariamente vendo, em algo que muitas vezes eu não consigo sequer visualizar, materializar. Então, a crença, repito, no sentido estritamente religioso, tem essa perspectiva, é crer naquilo que necessariamente eu não consigo, por meios racionais, por meios diretos, ver, provar, comprovar. Essa ideia, é claro, que a crença religiosa tem suas características, a fé religiosa tem suas características, é trabalhada em uma outra dimensão. Mas essa ideia é uma ideia que podemos aproveitar para entendermos o que é o Código Penal quer dizer com fé pública. A fé pública, ela efetivamente vai se materializar um momento em que eu estou protegendo um valor social importante que é a crença, o acreditar, o dar fé, o colocar fé em documentos e outros objetos, outros instrumentos, outros elementos que são importantes para a convivência social, para a regular convivência social. Então, nós vamos dar fé, nós vamos, de alguma maneira, acreditar, ter fé em elementos que são públicos, que são necessários de serem acreditados, são necessários de serem vistos, existe uma necessidade concreta da gente observar e ver a partir desse momento. Então, por exemplo, quando eu recebo uma cédula de dinheiro, Luiz, eu, obviamente, não assisti, eu não presenciei, eu não enxerguei, eu não estava lá quando essa cédula foi fabricada. Mas eu preciso acreditar, para que as relações sociais se organizem, se desenvolvam, que aquela determinada cédula, ela é verdadeira. Pedro, quando alguém me exige um documento, quando um policial ali no ablito de trânsito recebe uma carteira de habilitação, ele precisa acreditar que aquilo ali é um documento verdadeiro, que exprime a verdade. No momento em que eu quebro essa relação de confiança, no momento em que eu rompo com essa relação de crença, de fidúcia, de confiança, de fé, eu dificulto, senão eu inviabilizo qualquer relação pessoal desenvolvida na sociedade. Imagina comigo, Sten, em si, cada comerciante ao receber aquela determinada cédula por não confiar ali naquela determinada cédula de dinheiro, tivesse que ligar para o banco central para verificar se aquela cédula existe ou não existe. seria impossível realizar qualquer negócio, qualquer transação comercial, qualquer venda. Então, acreditar nos documentos, acreditar que aquela pessoa é aquela pessoa, acreditar que aquela cédula representa, de fato, aquele documento como um documento válido, é um valor social indispensável, é um valor social fundamental. Se eu não tiver isso, aquela sociedade vai ter uma dificuldade muito grande de realizar suas ações, seus negócios, suas transações comerciais. Então, os crimes que nós vamos estudar a partir de hoje são crimes que representam de forma direta essa crença, essa crença coletiva, essa crença generalizada, essa crença intensa que nós vamos ter. Ou seja, eu preciso acreditar em tudo isso. E os crimes que nós vamos estudar a partir de hoje são crimes que quebram essa confiança, quebram essa fé, geram desconfiança, geram o rompimento dessa relação de fidúcia, o que torna, traz um prejuízo às relações sociais, o que traz um prejuízo à lógica interpessoal, ao desenvolvimento social em geral. Então, a gente vai ter aqui, efetivamente, essa conduta sendo uma conduta efetiva e válida para esses resultados concretos. Então, a gente vai observar aqui, claramente, que essa construção de crimes visa proteger esse valor. Um valor social mais elaborado, um valor social mais sofisticado, um valor social mais concreto. É isso que a gente vai ter dentro desse determinado componente de crimes. Especificamente, na aula de hoje, nós vamos conversar sobre o capítulo 1 desse título, que vai tratar sobre moeda falsa. Nós vamos estudar hoje os artigos 289 a 292. A gente conversa hoje sobre esses artigos, o 289 ao 292. Esse é o nosso tema, é isso que nós vamos, efetivamente, tratar a partir de hoje. o que nós temos aqui, pessoal? O que a gente vai ter dentro dessa dimensão, dessa escolha? O que nós temos é o seguinte, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre, de forma muito resumida, de forma muito sintética, de forma extremamente resumida, sem grandes elaborações científicas. Mas, só para a gente contextualizar um pouquinho o nosso tema da aula de hoje, eu queria fazer um meteórico resumo da evolução do dinheiro. Como é que o dinheiro, Rafa, chegou a ser o que ele é hoje? Como é que a gente tem essa construção para que a gente possa efetivamente acreditar, crer que aquela cédula de 50 reais ou de 20 reais, ela valeria aquilo ali e ela me permitiria ser um instrumento de troca de mercadorias, de serviços e de outros bens. Mas vamos fazer aqui um resumo, repito, quero deixar claro que é um resumo mais didático do que técnico, não é, não tem um rigor aqui histórico, mas didaticamente ilustra a origem do dinheiro. Num primeiro momento, se a gente vai para as sociedades ditas primitivas, elas eram baseadas na lógica da autossuficiência. Então, as sociedades primitivas, elas se baseavam numa lógica de autossuficiência. Num primeiro momento, um forte característico das sociedades nômades, que elas percorriam terrenos, usavam os recursos naturais daquele terreno, quando aqueles recursos escasseavam ou se esgotavam, elas migravam para um outro recurso, para um outro nível, para um outro local, e assim seguia. Em determinado momento, elas começam a desenvolver algumas habilidades, algumas ferramentas, algumas técnicas, e aí elas começam a se erradicar em determinado local. Elas percebem que já não precisam ser nômades utilizando, exaurindo aqueles recursos e seguindo para outros locais onde os encontram, mas elas podem claramente permanecer ali, porque já desenvolveram habilidades, ferramentas, técnicas, instrumentos que permitem explorar melhor ali. É o momento em que ela desenvolve técnicas agrícolas, ela desenvolve técnicas pastorinhas, ela vai conseguir manter-se dentro daquela localidade, daquele terreno, daquele local. Mas ainda com forte tendência de autossuficiência, ou seja, ela consome aquilo que ela consegue produzir, ela consegue gerar. Só que com o contínuo aperfeiçoamento dessas técnicas, dessas habilidades, ela consegue gerar ali uma espécie de excesso. Ela consegue produzir mais do que necessita. Ela consegue ver que pode produzir uma quantidade maior do que de fato necessita. Chegando nisso, aí ela vai efetivamente perceber que aquele excesso por ela não consumido pode ser útil. E pode ser útil em que dimensão? Pode representar um instrumento de ganho nos termos em que ela vai começar a perceber que aquilo que excedeu, aquilo que ela já consegue ter como excesso, ela pode intercambiar e trocar com outros grupos. Então, começa aqui uma relação fora daquela determinada primidade, baseada e estruturada dentro de uma lógica do escândalo. Um escândalo surge como um dos primeiros meios de intensificação dessas relações. Ou seja, o escândalo surge como uma primeira alternativa para essa intensificação. Eu tenho no escândalo uma primeira e primitiva forma de negócio entre pessoas de relação interpessoal. Então, se eu produzo batata em excesso, eu vou trocar com uma outra trigo, outro plano, outro grupo que produz milho em excesso. usando de forma completamente aleatória os exemplos. E aí, esse processo vai sendo desenvolvido, as sociedades vão se tornando cada vez mais complexas, cada vez mais elaboradas, e elas começam a perceber que há determinados produtos que são interessantes e serem trocados de forma direta, mas nem sempre essa troca direta é tão simples. Por quê? Porque ao trocar diretamente um bem pelo outro, ao fazer essa troca direta, eu estaria ali, muitas vezes, dependendo de avaliações imprecisas, avaliações que a outra parte, de alguma maneira, também entenda que aquilo vale o que vale, é nesse processo que começam a existir o desenvolvimento de determinados produtos, por assim dizer, de determinados objetos, por assim dizer, que eles começam a funcionar como instrumentos de troca. Eles, em si, não valem nada, mas eles passam a valer no momento em que eles começam a servir, Pedro, de um referencial para facilitar essas trocas. É exatamente aí que se conseguira o período histórico relativamente longo que nós vamos ter na história do metalismo. Então, o metalismo, ele se define exatamente como um período histórico em que eu já não troco mais diretamente os produtos, eu não troco mais a batata pelo milho, mas eu vou trocar através de um elemento que é uma interface desses bens. Ou seja, os metais passam a ser utilizados no momento histórico, eu insisto que eu disse no início da aula, estou fazendo aqui uma abordagem mais didática do que técnica no sentido estrito, mas eu passo a adotar esses metais ou pedras como referenciais. Por exemplo, se você vai para o Oriente, se você vai para a China, por exemplo, era comum que pedras de jade muito comuns no Oriente, especialmente na China, servissem de intercambiador, de referenciado, de agente de referenciamento para essas trocas. No Ocidente, é muito intenso, por exemplo, o uso de metais preciosos, a prata e o ouro. Então, veja, o que eu queria não era o ouro, o que eu queria era o milho, era a batata, mas aquele ouro, aquela prata, serve de um elemento de troca para facilitar essas relações. Então, ele passa a ter um valor, e aí que eu queria chegar e vou ver a Mariana, passa a ter um valor, a prata passa a ter um valor, o ouro passa a ter um valor, não pelo ouro em si, mas pela crença que eu passo a depositar nele, de que ele representa um determinado valor que eu posso utilizar para conseguir coisas. Então, os metais preciosos que caracterizam essa longa fase do chamado metalismo, eles são importantes, não por outro motivo, mas eles são importantes porque eles representam concretamente a existência dessa determinada variável, a existência dessa determinada crença. Então, eu não quero ouro, não me alimento do ouro, não me alimento da batata, não me alimento do milho, não me alimento da carne, eu quero tocar por peles para me aquecer no inverno, mas eu reconheço que aquele metal tem uma importância social porque ele será a ferramenta que eu vou utilizar, já que eu dou a ele valor, você dá a ele valor, então, nós vamos conseguir ter um elemento comum, uma interseção para garantir a realização daquele determinado negócio. Mariana, pode falar. Professor, com licença, bom dia. Bom dia. A minha dúvida era a respeito do seguinte, na minha vida, a maioria dos comparativos que eu tenho de penal, amém, é em filmes, é em livros, e quando a gente fala de moeda falsa, o que me vem é aquelas impressões de dinheiro falso, que ocorre às vezes em filmes, coisa assim, e como o nosso dinheiro, pelo menos no papel, ele tem um certo brilho, então, dessa forma, quando ele é impresso, ele não vai ter aquele brilho, aquele selozinho. A pessoa, se recebesse esse dinheiro, é perceptível que é falso, se fosse um dinheiro impresso, coisa assim, se ela receber, meio que na boa fé, mas dá para perceber que era falso, se for uma cópia muito falsa, ainda assim, terá um crime, porque pode muito bem a pessoa achar que... A gente vai tratar disso daqui a pouquinho, só quando eu terminar aqui essa primeira introdução, mas já para ali adiantar, o que o STJ diz é o seguinte, se a falsificação for grosseira, mas grosseira mesmo, ou seja, como aquele menino do É Verdade Esquilete, coisa grosseira, que qualquer pessoa, ela perceberia com certa facilidade, aí eu teria a exclusão do crime, porque o STJ diz que nesse caso haveria um crime impossível por impropriedade absoluta do meio, mas tem que ser algo verdadeiramente grosseiro, se está faltando ali apenas uma marca de segurança, um selo, uma marca d'água, um fio de segurança dentro do papel, continua havendo crime, ou seja, o crime vai se materializar em um determinado produto falsificado, isso vale não apenas para a moeda falsa, Maria, mas vale para qualquer dos crimes que nós vamos tratar aqui sobre fé pública, se eu percebo que aquele documento é grosseiramente falsificado, claro, aí realmente afastaria o crime, mas se eu percebo que a falsificação não é a perfeita, a ideal, mas ela contém ali mínimos elementos que podem para uma pessoa sem habilidades, sem o treinamento especializado enganar, o crime se materializa, vai depender aí um raciocínio que a gente vai precisar fazer necessariamente casuisticamente, ou seja, caso a caso para verificar se naquele caso concreto o grau ali de falsidade era grande ou pequeno, se for algo claramente grosseiro, não tenha dentro de um padrão médio da sociedade enganar, por exemplo, uma célula que não existe, uma célula de 300 reais, uma célula de 80 reais, aí eu afastaria o crime, mas se falta apenas um elemento de segurança específico, uma marca d'água, um fio ali em perna no papel, o crime continua existindo, mas a gente vai tratar disso daqui a pouquinho. Deixa eu só voltar aqui para pegar o raciocínio que a gente estava fazendo, então, eu tenho no primeiro momento o escamba, a troca direta, a mercadoria vale pela outra própria mercadoria, temos uma evolução disso, em que eu passo a ter um instrumento que facilitará as trocas, que são metais preciosos, pedras preciosas e outros elementos, se você analisar, por exemplo, em Roma, um dos bens que serviam para isso, um dos instrumentos que serviam para isso, era o sal, daí a expressão salário, as legiões romanas, vejam só, elas eram pagas, Tiago, um sal, sal que hoje é um pedido tão barato para nós, na Roma antiga, eu remunerava as legiões romanas, os soldados romanos, os centuriões romanos, um sal, porque o sal tinha naquela sociedade, um valor muito grande, porque como eu não tinha meios de refrigeração, o sal servia, por exemplo, para conservar os alimentos, eu salgava a carne, eu salgava outros alimentos, que eram desidratáveis e tinham uma maior durabilidade, exemplo do que a gente tem no Nordeste brasileiro, a carne seca, a carne do sol, etc. Então, temos esse processo do metalismo, um processo que os metais preciosos com importância muito grande, a gente vai ver que esse foi uma das molas propulsoras das chamadas grandes navegações, sobretudo quando os países ibéricos, Portugal e Espanha, se lançam para as grandes navegações, um dos objetivos era conseguir novas fontes de prata, de ouro, tanto é que foi um dos elementos de grande exploração das Américas, sobretudo da América Latina, não apenas a América Hispônica, como a América Portuguesa, no caso aqui do Brasil. Lembrem, por exemplo, de todo o processo de exploração colonial que nós sofremos nas Minas Gerais. Hoje, o Estado de Minas Gerais, naquela época, já chamada de Minas Gerais, onde você tinha uma exploração muito intensa de diamantes, de ouro, de prata. América Latina, hispânica, desde o México até o Chile, também havia uma exploração muito grande de cobre, prata, ouro, esmeraldas e outros produtos de valor. Temos, a partir do século XV, XVI, XVII, um processo de evolução disso, começa a ser muito complicado o uso do metal em espécie e você começa a ver surgir, sobretudo na Europa continental, sobretudo em alguns reinos e principados onde hoje se localiza a Itália ou mesmo na França, as chamadas casas bancárias. Então, o cara ia de Gênova para a Florença, ele não queria levar aquela quantidade de ouro porque aquilo ali era um risco, era um peso, logisticamente era complicado, o que ele fazia? Ele ia até uma dessas casas bancárias, entregava aquele ouro, aquele cara entregava a ele um papel com uma espécie de um título de crédito dizendo, olha, meu primo, porque o cara tinha um primo lá em Florença, primo, este fulano de tal que me entregou aqui em Gênova tantas moedas de ouro, entregue a ele o correspondente de ouro. Então, começam a existir na Europa nesse período a substituição da moeda física pelo papel ainda na composição de um título de crédito, funcionaria como uma espécie de cheque de nota promissória, ou seja, eu entrego a uma casa bancária aquela moeda, ela me entrega um título dizendo que aquele valor está sob o depósito dela, quando eu chego na outra cidade, é mais fácil levar apenas aquele papel, eu entrego ali para aquela outra casa bancária, aquele determinado título, e ele me entregará o correspondente em ouro. Isso visava facilitar as transações comerciais, o intercâmbio de riquezas, o deslocamento de pessoas, coisas e serviços. E aí, a gente passa a enxergar um processo muito grande de unificação dos países, de sedimentação dos países europeus com estados nacionais, isso vem se intensificar depois da chamada Guerra dos Trinta Anos, quando é celebrada a chamada Paz de Westphalia, um tratado feito onde hoje é a Alemanha, a chamada Westphalia, que colocou paz, criou, definiu os termos da paz na Europa em 1648, respeitando as fronteiras europeias, dividindo entre principados e reinos protestantes e católicos, e aí a gente passa a ter, a partir desse processo, de 1648 em diante, repito, com a chamada Paz de Westphalia, uma maior importância dos Estados nacionais. E aí o Estado Nacional passa a perceber que para que ele tenha maior garantia da sua soberania, ele precisa ter alguns atributos, fora ele ter um território definido dentro de fronteiras, fora ele ter um braço militar próprio, um exército militar próprio, abandone-se nesse período aquela cultura dos mercenários, eu passo a ter um corpo profissional militar para garantir as minhas fronteiras, a minha existência enquanto Estado, eu passo a ter idiomas nacionais reconhecidos, e eu passo a ter também moedas em circulação para garantir que aquela riqueza fique no meu país, ou seja, o interesse dos Estados nacionais de criarem suas próprias moedas, que circulem no seu território, circulem ali na sua gente, vem exatamente do interesse de dizer esta riqueza circulará no meu território, aqui ficará. É nesse momento que a gente tem a definição das bases daquilo que hoje nós consideramos, Sofia, Rafa, Guilherme, como moedas nacionais. Então, quando a gente define um determinado Estado ou um grupo de Estados, como o caso da União Europeia, que eu tenho ali os países que pertencem à União Europeia, que aderiram a uma moeda única, que é o EURO. No momento em que eu tenho esse grupo de Estados nacionais ou Estado nacional criando sua própria moeda, eu chego ao processo final de evolução de tudo isso, que começou lá no escândalo, passa por outros produtos, chega no metalismo, passa pelas casas bancárias e títulos de crédito e chega finalmente a uma moeda nacional, construída, edificada e produzida pelo Estado nacional como elemento de afirmação do seu próprio Estado. Então, o Estado é aquele que historicamente é legitimado para produzir essa moeda e é esse Estado que ao produzir, ao lançar na sociedade aquela moeda, está ali garantindo que aquilo tem valor. quando eu tenho o real em circulação no Brasil, eu acredito nele, porque o Estado nacional brasileiro está dizendo que a sociedade brasileira é a nossa moeda por um Estado garantido. É por isso que é tão disruptiva, a gente não vai tratar desse tema, porque foge do nosso estudo aqui, foge completamente, mas só para mencionar, é por isso que é tão disruptiva essa cultura que nós temos hoje, das chamadas criptomoedas, que elas surgem como elementos de troca e acumulamento de riqueza não estatais. Então, as criptomoedas em geral são lançadas não por Estados, são lançadas por entes privados em geral. Os bitcoins, por exemplo, você na verdade não tem uma autoridade financeira que regularmente ou que dê lastro a essas criptomoedas, especialmente os bitcoins. Existem alguns Estados nacionais, o Brasil é um deles, que começam a estudar a ideia de emitirem suas próprias moedas criptografadas. Então, existe um estudo no Banco Central para que o Estado brasileiro lance uma criptomoeda a estudos parecidos nos Estados Unidos, na Europa. Por quê? Porque percebeu-se que isso ganhou uma força muito grande, completamente fora do esquema oficial, completamente fora da estrutura oficial, não é proibido, mas não é regulamentado, e os Estados nacionais que tradicionalmente estavam vinculados a esses emissores de moedas ficaram à parte. Então, isso gera uma série de problemas, desde que se eu invisto em criptomoedas eu não tenho garantias para isso, porque, na verdade, eu estou investindo num negócio ainda não regulamentado pela maioria dos Estados nacionais, de um elemento de valor que não foi emitido pelo Estado Nacional, portanto, o Estado Nacional, a princípio, não teria a necessidade de se responsabilizar por eles. Então, a gente já vê dois processos em andamento tanto o maior uso de criptomoedas, moedas 100% digitais, como já existe também um processo que é distinto, diga-se, é diferente, que é alguns Estados nacionais, a Estônia é um exemplo disso, na Europa, assim como os países nórdicos, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia, que já anunciaram que provavelmente a partir de 2030 não terão mais moedas físicas, ou seja, cédulas e moedas metálicas em circulação. A tendência é que nós tenhamos só dinheiro digital, ou seja, cartões de débito, PIX, cartões que tenham ali créditos carregados, a tendência é no futuro, é um futuro relativamente próximo para esses países escandinavos, abolir por completo as moedas físicas, as moedas em papel ou monumental. São dois processos, exatamente, o Luiz chama a atenção aqui, um fenômeno importantíssimo, eu pessoalmente tenho lido muito esse ano sobre isso, porque tenho interessado bastante, o que tangencia no tema que eu tenho estudado esse ano que é a inteligência artificial, um aplicativo chinês chamado WinChat. WinChat, para vocês entenderem, é como se eu tivesse um aplicativo, um único aplicativo, o WhatsApp, o meu banco, o Unifor Online, o meu trocador de e-mails, qualquer que seja ele, o meu aplicativo de e-mails e outros aplicativos mais. Então, o chinês, ele se acostumou a migrar na sua vida para esse aplicativo, um aplicativo chinês fechado na China. Claro, aí existem algumas contestações, né, Luiz, de controle do Estado, o Estado tem um certo acesso, sobretudo no Estado autocrata como o Estado chinês, tem um certo acesso àquelas informações, mas é uma tendência fortíssima, eu estou falando de um país de mais de um bilhão e meio de habitantes. Então, eles, na verdade, eu li esse meu livro, depois posso indicar se você tiver interesse, de um autor de inteligência artificial famoso na China, Kai Fungi, que ele diz o seguinte, a China, ela saltou, nós no Brasil usávamos, nos anos atrás, muito intensamente, depois me manda um WhatsAppzinho, Luiz, que eu te passo a referência do livro. No Brasil, o que nós tínhamos? Década de 80, 90, usávamos o dinheiro espécie, depois nós migramos, né, Luiz, para cartões de débito e crédito, hoje a gente já usa, Rafa, o Pix, transações eletrônicas, aplicativos, de banco, etc, nós tivemos essas etapas. A China saltou uma etapa, ela saiu do dinheiro impresso, né, do dinheiro físico para aplicativos com o Munchet. A gente não teve na China esse uso maciço, como nós ainda temos no Brasil e vamos perdendo aos poucos, do cartão de débito, do cartão de crédito, né, hoje a gente já tem o uso muito intenso do Pix e de outros meios de pagamento eletrônicos. a China dá um salto. Então, hoje o Munchet é de longe a principal ferramenta, a principal ferramenta, mas muito boa sua lembrança, muito boa mesmo. Então, queridos, esse breve histórico, esse breve histórico, nem tão breve assim, de 45 minutos, mas esse breve histórico era para a gente entender a importância do papel moeda, ou seja, o papel moeda, ele não vale por ele mesmo, ele vale pela crença que eu dou a ele. Aqueles 100 reais, aqueles 50 reais em cédula, eles valem porque eu acredito que eles valham, porque eu acredito que eles de fato ali existam. Então, veja aqui como é que o Código Penal vai definir esse crime. Artigo 289, falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no Brasil ou no estrangeiro. Primeira coisa, veja que ele está falando aqui em falsificar. O verbo é falsificar. Esse é o verbo. Nós temos, basicamente, essa estrutura. Quando ele fala aqui em fabricando-a ou alterando-a, o fabricando-a, ele denota uma ideia de falsificação total. O fabricando-a é uma falsificação total. O alterando-a é uma falsificação parcial. Mas, veja, é o mesmo crime, é a mesma conduta. Então, se eu fabrico do zero uma cédula de real ou de dólar, pego um papel em branco, em primo, etc., eu estaria fabricando. Se eu pego um papel já existente, uma cédula verdadeira, imagina que você pega, por exemplo, uma cédula de 10 dólares, aí você faz uma limpeza química para pagar ali a tinta e sobre aquele papel que é um papel verdadeiro, você reimprime colocando ali 100 dólares. No caso do real, isso seria mais difícil até o lançamento da nota de 200 reais, porque a primeira família do real tinha notas do mesmo tamanho. A segunda família do real, ela teve notas de tamanhos diferentes. Então, obviamente, não faz sentido você pegar uma nota de 100 reais que é maior, lá vai fabricar uma de 5 reais, não tem nenhum sentido. Com o lançamento dessa esquisita nota de 200 reais, que até hoje eu nunca vi, isso já gerou uma certa insegurança, porque a nota de 200 reais é menor do que a de 100. Ela é feita na plataforma de 20 reais. Então, isso pode gerar uma fragilidade. Mas veja, o crime existirá, quer eu comece do zero, quer eu altere apenas algo que era verdadeiro. E aqui nós temos o quê? O crime existirá se eu estiver falsificando moeda metálica, se eu estiver falsificando papel moeda. Assim como também existirá se eu estiver fabricando real, ou dólar, ou euro, ou o que quer que seja. Veja que o tipo penal fala em moeda impulso legal no Brasil, no país, no caso o real, obviamente, ou no estrangeiro. Veja o que que nos diz aqui o parágrafo primeiro. Nas mesmas pendas incorrem quem por conta própria ou alheia importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. O que o parágrafo primeiro quer é tipificar com as mesmas penas toda a cadeia de falsificação. Então eu vou ter aqui nas mesmas penas e é impulso todos os agentes daquela determinada cadeia de falsificação. O que? O agente que falsificou, o agente que vendeu essa moeda falsificada, aquele que trocou, aquele que simplesmente guardou, o que colocou para circular, todos esses têm a mesma responsabilidade criminal. Porque a ideia realmente é punir toda a cadeia. Exatamente, exatamente, Mariana. Todos estão ali com o mesmo objetivo, que é fazer aquela moeda falsa circular e comprometer a confiança que eu tenho na moeda nacional. Muita atenção ao parágrafo segundo, porque no parágrafo segundo você começa como vítima e termina como réu. você começa como vítima e termina como criminoso. Há uma metamorfose do agente durante o parágrafo segundo. Olha o que ele diz aqui, Luiz. Quem, tendo recebido de boa-fé uma verdadeira moeda falsa, alterada, a restitui à circulação depois de conhecer a falsidade. É punido com detenção de seis meses a dois anos. Então, o que é isso aqui? Eu recebi aquela moeda falsa, percebi que a moeda é falsa, não quero ser enganado, mas eu não vou ficar com esse prejuízo aqui, não. Está aí que eu não vou comer esse prejuízo, não. Não vou ficar com essa bronca aqui, não. vou passar para outro besta. Eu vou enganar, mas eu vou passar para o próximo besta. A gente tem aqui exatamente isso. Eu comecei como vítima recebendo aquela determinada moeda falsa, mas eu passo para frente. Agora veja, o parágrafo é muito didático dizendo depois de conhecer a falsidade. Diga, Mariana. Professor, com licença, desculpe, eu interrompei novamente. Não, eu tenho, eu tenho. O que eu queria saber é que nesse parágrafo segundo, a pessoa conhece a moeda e, assim, devolve para a circulação e ela usufrui da falsificação da moeda porque ela pode utilizar aquele valor falso para comprar outra coisa ou dando valor de algo. O que eu queria saber é que quando a gente descobre a falsificação da moeda, a gente tem como em uma delegacia ou alguma coisa recebe de volta ou não? Não, receber de volta eu recebi de alguém aquela moeda falsa. Eu não tenho como ir ao banco e trocar por uma moeda verdadeira porque isso não era uma forma fácil da gente esquentar essas moedas falsas. Eu fabricava, chegava no banco e dizia, olha, recebi essa moeda falsa, me deu uma verdadeira, seria moleza. O caminho normal é que você tanto comunique à polícia como você entregue no banco para que aquilo seja recolhido e vá para o banco central. Agora, eu não tenho como buscar o ressarcimento a não ser da pessoa que me entregou, ou seja, aquela pessoa que praticou o crime de uso de moeda falsa entregando-me aquele determinado valor. Eu não tenho como pleitear junto ao banco ou ao Estado esse ressarcimento. A minha relação é com aquela pessoa que criminosamente me entregou aquela determinada moeda. Mas o caminho natural seria comunicar à polícia, fazer um registro de ocorrência junto à polícia para que ela possa realizar a investigação e tentar encontrar a origem daquela moeda falsa. Agora, o dever de indenização é desse agente que, obviamente, me entregou. Veja o que diz aqui os parágrafos terceiro e quarto do 289. É punido por reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público, diretor ou gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica emite ou autoriza a fabricação de emissão de moeda em título ou peso inferior ao determinado em lei de papel moeda em quantidade superior à autorizada. As mesmas penas informam que em desvio vai circular moeda por reciclação não estava ainda autorizada. Vamos entender um pouquinho como é que funciona isso. Quem joga a moeda no mercado, quem faz a moeda circular é o banco central. O banco central, Mariana, tem ali as suas reservas de cédulas de real de moedas metálicas e ele, através do sistema bancário, ele entrega isso para os bancos e os bancos fazem com que isso chegue na população em geral. Então, quem controla qual é a quantidade de dinheiro que está circulando é o banco central. Só que não é o banco central que fabrica essa moeda, quem fabrica é a casa da moeda. Então, o banco central chega para a casa da moeda e diz assim, casa da moeda me fabrique tantos milhões de cédulas de real. Ela fabrica e entrega para o banco central. Aquilo ali, por enquanto, é só papel. Aquilo ali não é cédula, aquilo ali não é dinheiro. Aquilo ali é papel guardado lá no banco central. Cabe ao banco central definir quanto daquele papel é colocado no mercado. Quando ele coloca no mercado através dos bancos, é como se ele não passe de mágicas, aspas aqui, ele estivesse transformando aquele papel em dinheiro. Então, quem faz com que aquele papel se transforme em dinheiro é o banco central. É ele que, efetivamente, vai realizar aqui o ato para transformar uma coisa na outra. Ele vai gerar exatamente essa transformação. Então, o crime aqui existe quando, dolosamente, por exemplo, o diretor do banco central autoriza indevidamente uma quantidade superior de moeda entre em situação. do que aquilo ali deve ser bastante controlado. Veja, aquilo ali é um papel em tese verdadeiro, mas que não deveria entrar em circulação nesse momento. Ao entrar, eu estou causando a existência de um papel falso. O artigo 290 é muito interessante. Veja o que ele nos diz. formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros. Suprimir em nota, cédula ou bilhete recolhido para o fim de restituir a circulação, sinal indicativo de sua inutilização. E, o último das figuras, restituir a circulação de cédula, nota ou bilhete em tais condições ou já recolhidos para fim de utilização. Eu te ouço, Pedro. Veja que 290 ele traz aqui uma série de figuras diferentes. Então, se eu pego fragmentos de notas usadas, colo e formo uma nota nova, eu estou cometendo o crime no artigo 290. Por quê? Porque não é que eu estou baseando em notas verdadeiras que aquela nota subproduto será verdadeira. Eu não posso pegar metades de cédulas unir e gerar ali uma cédula verdadeira. Ela será falsa do mesmo jeito. Por quê? Porque isso é verdadeira aquela nota inteira, índida, fabricada pela casa da moeda e emitida e colocada em circulação pelo Banco Central. Da mesma forma, o que acontece? Quando as notas estão muito utilizadas, já deterioradas pelo uso, elas são recolhidas pelos bancos para serem enviadas ao Banco Central para que o Banco Central vá destruir. E aí, quando chega no Banco Central, ela recebe uma marca dizendo, olha, isso aqui já não vale mais com dinheiro. É como se ele tivesse voltado a ser papel. Lembra que eu falei agora há pouco? Ele é produzido pela casa da moeda, aquilo ali é só papel, o Banco Central coloca em circulação e eu vou efetivamente seguir para virar papel. Eu pego aquela célula que já estava para ser destruída e volto a ter a utilizá-la em circulação. É crime do mesmo jeito. Ana, o crime do 290 é quando eu pego fragmentos de células diferentes e monto uma nova. Mas eu tenho uma célula que rasgou e você colou aquela célula, não há crime. Não há crime. Porque ela continua de alguma forma inteira, ígida, íntegra. O crime existe quando eu colo essas partes de células diferentes. Pedro, pode perguntar. Oi, professor. Bom dia. Licença. Professor, no caso do 289 ainda, esse parágrafo quarto, ele fala que incorre nas mesmas penas. Qual seria a pena no caso a do CAPT ou a do parágrafo terceiro? A do parágrafo terceiro. A pena do parágrafo terceiro. Essa pena é de 3 a 15 anos do parágrafo terceiro. A gente vai sempre ler os parágrafos em sequência. Então, se ele fala mesmo a pena, é a pena imediatamente anterior. Fica tranquila, Clara. Não tem problema não, querida. Fala com Deus. Veja o artigo 291. fabricar, adquirir, fornecer atípico ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Aqui, o crime existe quando eu tenho algum tipo de equipamento que eu dou à destinação, fotocopiadoras, impressoras, instrumentos gráficos, para que eu possa utilizar para a falsificação. E rapidinho, Madrinha, antes de te ouvir, deixa eu só concluir o 292, que é o nosso último artigo do dia. Emitir sem permissão legal nota, bilhete, ficha, vale ou título que contém a promessa de pagamento em dinheiro ao portador ou que falte indicação do nome da pessoa. Esse crime existe em uma forma muito especial, por exemplo, existem determinados títulos de crédito, debêntures e outros títulos ao portador que para serem emitidos, eles precisam das autorizações de determinados entes, como, por exemplo, a comissão de valores imobiliários, dentre outros. Pode perguntar, gente. Professor, desculpa, esse artigo aqui, o 290, eu fiquei só em dúvida, formar a cédula nota ou bilhete representativo, ele cola, aí fica uma coisa bem grosseira, é isso? Ou ele cola, imprime? mesmo que seja não tão grosseira, imagina que eu pego fragmentos de três, quatro cédulas diferentes de 50 reais e tal qual quebra-cabeças eu vá montando para gerar uma cédula inteira, só que aquela cédula inteira é formada por partes e cédulas diferentes, esse é o crime, entendeu? No momento em que eu gero uma cédula que não foi feita integramente, ela não foi feita de forma integral, eu estou ali colando fragmentos partes diferentes. Tipo como às vezes tem dinheiro que a gente rasga mesmo sem querer ele pega cédulas de outros pedaços, né? É, aí a diferença é a seguinte, se eu tiver uma cédula que rasgou e eu só coloquei ali um durex, mas é a mesma cédula que contém o número de série completo e etc, não estaria aqui existindo crime de falsificação, né? O que existe é se eu de alguma forma usar cédulas distintas, porque eu estaria criando uma terceira cédula que na verdade não foi fabricada pela Casa da Moeda nem entrou em circulação por ordem do Banco Central, sou eu que a estou criando. Entendi, tipo metade de uma cédula de 50 reais e metade de uma outra cédula de 50, eu colo, ponto, né? Você está criando uma terceira cédula que na verdade nunca existiu. Entendi, com partes verdadeiras, entendi agora, obrigada por isso. Nada, queridos. Então, com isso, a gente encerra esse capítulo primeiro, destacando que os artigos 289 e 290 são os mais importantes. Eu pergunto a vocês, alguma dúvida? Está tranquilo? A partir da próxima quinta-feira, a gente vai avançar do 293 em diante, tá bom? Queridos, eu não vou fazer chamada hoje, faço para quinta-feira, um bom dia a todos, fiquem bem, a gente se encontra na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Obrigada pela aula, professor. Obrigado, querida. Obrigado pela presença.